Música Recebemos o doutor Marcelo Cruz, ele que é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas Câmara Criminal aqui da UAB de Santos. E a gente vai falar sobre a violência dos presídios, né, que virou uma preocupação aí de âmbito nacional, doutor. Como que o senhor descreveria esse atual sistema, o carcerário brasileiro? Em relação ao sistema prisional carcerário brasileiro, o Estado é realmente calamitoso, né. O problema vem atingindo de uma forma, assim, muito séria a sociedade brasileira. Os governantes estão realmente preocupados com a situação atual do sistema prisional. Medidas estão sendo adotadas, obviamente, que emergenciais, mas não com a emergência necessária e devida para a resolução do caso. Isso precisa ser feito um estudo mais a longo prazo para resolver o problema. Mas, realmente, o Estado é muito preocupante. E isso aconteceu devido a um descontrole do governo federal? Como é que a gente poderia classificar o motivo desse ocorrido? Não só do governo federal, como também, em muitos casos, do governo estadual, né. E sempre onde há uma lacuna, onde há um espaço, alguém ocupa aquele espaço. Na verdade, então, assim, já há muitos anos, o governo não se preocupa com esse tema, obviamente. Até porque não tem interesse político em cima do tema, né, de construção de presídios. Vamos lá. Qual município, qual bairro quer um presídio ao seu lado? Nenhum município quer, então isso não traz votos. O governo não consegue mal construir hospitais, creches, prontos-socorros. Quando se fala do tema de construção de presídios, a coisa ainda é mais preocupante ainda e ela vai ficando sempre em segundo plano. Porque não traz, realmente, um benefício ao governante, ao político, aspas, né. Porque não traz um retorno de votos, obviamente, à construção de presídios. E aí há um crescimento da massa carcerária, né, uma redução do número de vagas e essas superlotações que a gente vem encontrando. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje ocupa a quarta colocação no ranking mundial de massa carcerária. Nós temos aproximadamente 600 mil presos. É muita coisa. De 10 anos para cá, tivemos um crescimento de aproximadamente 4 vezes mais o número da massa carcerária. Então, se a gente seguir nessa linha e nessa velocidade, realmente, eu não sei onde a gente vai parar. Até porque a gente está falando de segurança pública, né, é uma questão aí muito preocupante. O que o senhor considera mais grave hoje dentro das unidades prisionais? Além da superlotação, a carência de vagas nos regimes intermediários. Nós temos no sistema prisional brasileiro três tipos de cumprimentos de pena. O regime fechado, que é aquele onde o preso permanece enclausurado durante todo o período. O regime semiaberto, que seria o regime intermediário, né, onde o preso sai para trabalhar durante o dia, ele produz. E, à noite, ele se recolhe para as denominadas colônias agrícolas ou industriais, com as saídas temporárias de Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães. Esse é o regime semiaberto. E o próximo passo, avançando, é o regime aberto. Seria a prisão, albergue domiciliar, como nós não temos no nosso país, é efetivamente a rua, né. Então, existem esses três regimes. Esse regime intermediário, para ele que alcance do fechado para o aberto, obrigatoriamente ele tem que passar pelo regime intermediário, pelo semiaberto. Só aqui no estado de São Paulo, nós chegamos a alcançar um déficit de quase de 5 mil vagas. É muita coisa. É muita coisa. Então, não só falando da superlotação, nós teremos que ter também vagas destinadas para esses regimes intermediários, para que prepare realmente aquele reeducando, a volta ao convívio social. A aplicabilidade efetiva, na hora que a gente fala em conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por exemplo. Aí você pega um determinado condenado, vamos dizer, um eletricista. Aí ele vai cumprir pena de serviço à comunidade. Colocam ele para servir merenda. Ora, por que não fazer, então, um estudo, uma peneira, vamos assim dizer, para poder avaliar? No que aquele condenado pode ser efetivamente mais útil à sociedade? Ele não é eletricista? Por que não colocar, então, para ajudar a reconstruir a rede elétrica de uma escola pública? De um hospital? De uma creche? Por que não aproveitar melhor, então, um estudo mais proveitoso daqueles que irão cumprir serviço à comunidade? Então, esse também é um aspecto efetivamente importante, né? Que deve ser cuidado e deve ser analisado com atenção devida, no meu ponto de vista. Então, acho que falta também esse incentivo, né? Para cumprir as penas. Até porque também muitos presos têm um grau de... Os mais perigosos acabam ficando também com os que cumprem um crime mais leve, né? E aí falta também esse incentivo, o senhor acha? Sim. A legislação processual penal sempre trouxe a previsão legal de não misturar presos provisórios. O que seriam os presos provisórios? Aqueles presos que ainda não detêm uma sentença penal condenatória transitada em julgado. O que é o trânsito em julgado, para explicar melhor? Seria o esgotamento de todos os recursos. Então, ele foi condenado em primeira instância, no Tribunal de Justiça, no TRF, foi ao Superior Tribunal de Justiça, foi à Suprema Corte e não tem mais recurso. Aí transita em julgado, ou seja, esgota todos os recursos. Enquanto não esgota todos esses recursos, é um preso ainda que pode demonstrar que talvez ele seja inocente daquela acusação. Então, é o denominado preso provisório. A legislação sempre trouxe a previsão de não misturar este preso provisório, onde pode ser um provável inocente, com um preso definitivo, aquele que já se restou demonstrado e comprovado que ele é culpado de um crime. Lamentavelmente, ainda nós temos em vários centros de detenções provisórias, presos definitivos misturados com presos provisórios e muitas vezes o contrário também. Presos, deveria ser feita uma triagem, como você muito bem colocou, Nathalie, uma triagem separando talvez um preso mais perigoso de um crime mais grave, um preso reincidente de um preso talvez primário de um crime menos grave. A aplicação realmente de uma distinção, talvez uma ala de presos reincidentes, outra ala de presos primários, uma divisão para que realmente a coisa não vire uma efetiva escola do crime, como há muitos anos vem acontecendo. É, então, o que a gente também tem visto são muitas opiniões aí de reações de massacres pelos criminosos, né? Mas a violência também acaba gerando violência, né? Que foi o que a gente tem acompanhado. Isso é verdade. Existe uma obra que eu gosto bastante, de um autor chamado Carrara, que ele diz justamente isso, né? A violência só vai gerar violência, a pena não pode ser revestida como um castigo. Se você pegar um animal, vamos imaginar um cachorro de estimação. Eu tenho lá um cachorro na minha casa. Eu ia falar o cachorro da minha esposa, talvez não pegasse bem, né? Mas eu tenho lá um cachorro na minha casa. Se eu resolver trancá-lo por cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze meses, sem a devida alimentação, seu devido cuidado, sem dar-lhe carinho, depois de doze meses resolvo soltá-lo. Imagina como ele vai sair. Uma verdadeira fera. Um perigo à sociedade. E isso acontece com o animal, isso acontece com o ser humano, isso acontece com o pai, com o filho, isso acontece com o preso. Então, nós precisamos acordar para realmente fazer um trabalho sério de reeducação. Porque o sistema penal brasileiro, o sistema prisional brasileiro, ele está há muitos anos falido, Nathalie. Então, precisa ser feito um trabalho, um estudo realmente eficaz, um estudo sério, com pessoas comprometidas. Para quem sabe, aquele que está cumprindo uma pena, não volte a delinquir novamente. Hoje, o Estado de administração, olha que situação, eles pedem um documento chamado alvará de soltura. Então, ele fala assim, a partir desse documento, o alvará de soltura, você preso está apto a conviver com a sociedade. Só que, ao mesmo tempo em que o Estado fala que ele está apto a conviver com a sociedade, ao lado de todos, o Estado fala só que você não está apto a ficar ao meu lado, porque você não pode mais prestar um serviço público, um concurso. Então, o que resta para essa pessoa? Então, para o outro lado, quantos pesos e quantas medidas nós temos? Para servir e andar ao nosso lado, aquela pessoa serve, mas para andar ao lado do Estado, não serve mais? Então, o que resta para essa pessoa? Então, tem que ser feito um estudo realmente muito mais aprofundado, talvez a longo prazo, mas tem que ser feito e começar já, imediatamente. E o senhor acha que seria então necessária alguma mudança na legislação penal? Com toda a certeza. E uma mudança, quando digo, uma mudança realmente global. O Código Penal Brasileiro é de 1940, e o Código Penal, o Código de Processual Penal Brasileiro, nós temos dois códigos, um penal de 1940 e um processual penal de 1941. De lá para cá, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal só vem tendo alterações pontuais e retaliações no longo espaço de tempo. Então, em 2006 teve uma alteração, em 2010 outra alteração em determinado outro ponto, em 2014 agora uma nova alteração, e quando essas alterações se encontram, há um conflito de normas. Então, no meu ponto de vista, a extrema necessidade é imprescindível que a reforma, seja do Código Penal, seja do Código de Processo Penal, seja feita de forma global, uniforme, uníssona. Recentemente, o Conselho Federal da OAB esteve em tratativas com o Ministério da Justiça para que fosse feito um convênio que os advogados ajudassem nessas ações, para estar agilizando o judiciário. Como é que o senhor vê essa proposta? Importantíssima, importantíssima realmente. Eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel fundamental na construção do Estado Democrático de Direito. A OAB é uma peça muito importante realmente para a sociedade e não pode ficar de fora, não pode se calar, não pode realmente se silenciar diante do quadro alarmante que a gente se encontra. Então, realmente, eu acho fundamental o papel da OAB neste momento também. Doutor Marcelo, obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Foi um prazer, contem sempre comigo e espero voltar em breve. MESA MESA Legenda Adriana Zanotto